Vamos pra Jaque agora pra saber quais são os bairros que vão sofrer alterações no trânsito aqui na capital, Jaque, conta pra gente. Pois é, tem novidade chegando aqui para o trânsito de Goiânia. A Secretaria Municipal de Mobilidade vai mudar algumas coisas aqui, começando pela Avenida T9, aqui que tem a parte no Setor Bueno, parte no Jardim América. Pois bem, olha só, agora as principais mudanças é que não vai ter mais terceiro tempo no semáforo e em duas ruas também, aqui a C148 e C149, não vai mais virar à esquerda. Mais mudanças estão programadas, amanhã vai ter uma reunião e a Prefeitura vai nos informar quais serão todas essas mudanças que a SMM vai fazer. Mas a gente não entende muito desses assuntos, mas a gente chamou quem sabe. Marcos Roten está aqui com a gente, engenheiro de trânsito, engenheiro de transporte, e ele está aqui pra falar com a gente. Eu não entendi nada, o que é o terceiro tempo no semáforo? O que vai mudar? Bom dia para o senhor. Bom dia para todos. O terceiro tempo é essa conversão à esquerda, numa via que nós temos aqui na T9, uma via de mão dupla. E aqui o terceiro tempo é que ele permite que se faça a conversão à esquerda para os carros. Tem um tempo no semáforo, então o semáforo tem um sentido, outro, e a terceira fase é essa conversão à esquerda, que ela facilita a vida das pessoas, facilita a vida dos motoristas, é muito utilizada, principalmente em outras grandes cidades do Brasil e do mundo. E em Goiânia está entrando em desuso por uma opção, porque é o mais simples. O mais simples é tirar isso, organizar as outras coisas, exige mais esforço, então não está sendo feito. Por exemplo, estou vindo aqui na T9, preciso subir aqui na 209, não vou poder mais, vou ter que ir lá na frente? É, hoje já não pode, você tem que fazer ali na frente, mas você não vai poder fazer mais. Você tem que fazer o giro de quadra. Então você vai ter que andar pelo menos 300 metros a mais para fazer essa conversão. Quem vem daqui vai ter que fazer a mesma coisa. Quem está vindo lá do Jardim América para o setor Bueno vai ter que fazer uma conversão para poder entrar à esquerda. E vem cá, essa mudança, o senhor acredita que vai melhorar o trânsito ou vai ser mais uma forma de jogar a gente para fora? Porque quando a gente entra numa rua errada aqui em Goiânia, para voltar para a rua que a gente queria, dá um trabalhão danado. É, é mais uma dessas, você tocou no ponto certo, escondeu o problema. Nós tivemos na Praça do Cruzeiro, a Praça do Cruzeiro mudou, ficou maravilhosa. Só que toda aquela região ficou horrível, né, porque o trabalho é feito num local, atende algumas pessoas. Aqui a gente até viu na parte da manhã, atende, a maioria das pessoas faz a conversão à esquerda, né, vai ser prejudicado por essa perda. Então esconde o problema, tira lá, o T9 ficou boa, mas a cidade como um todo ficou ruim. É necessidade de fazer um projeto mais amplo, não existe um local isolado. Tudo é interligado, as cidades, né, a gente fala que cada cruzamento é um nó, que a gente tem que resolver e verificar. Quais são os principais problemas que as pessoas vão ter com essas mudanças? Elas vão ter que dar uma volta a mais e o que que eu, adicionalmente, os tempos dos semáforos não são adequados, né. A programação dos semáforos é feita há muito tempo atrás, eles não são atualizados. Então precisaria que ele tivesse uma atualização para atender melhor, né. Eu, pessoalmente, trabalho com engenharia de tráfego, vou andar nas avenidas, fico horrorizado, porque sei que aquilo ali está feito errado. A falta de sincronia, os tempos excessivos, às vezes precisa de um tempo para o pedestre, tem, às vezes não precisa e tem. Então essa é a falta de uma maior engenharia mais presente, né. A prefeitura tem que incentivar mais, criar mais cargos engenheiros de tráfego para cuidar melhor disso, que vai melhorar muito mais para a população. Pois é, o trânsito de Goiânia já é famoso, né, o pessoal fala que goiano não gosta de dar seta e grandes mudanças já aconteceram, outras ainda vão acontecer. A mudança recente que aconteceu foi lá no anel interno da Praça Cívica, que agora vai ser exclusivo para ônibus do transporte coletivo. E agora vem mais mudanças aí que serão apresentadas amanhã, mas por enquanto não vai ter mais o terceiro tempo, né, que é aquele que permite que você vire à esquerda. E outras duas ruas também terão sentido único, que é a C-148, C-149, pois não? Uma coisa muito importante, desculpa te cortar. Imagina. A prefeitura tem que colocar uma placa dizendo que aquela sinalização é nova. Você coloca a placa proibida com versão esquerda e coloca uma placa amarela de advertência informando aquilo. Porque as pessoas estão acostumadas a passar aqui. Então não é simplesmente coisa, a faixa na rua não conta, a faixa na rua não conta. Tem que colocar a placa, coloca a placa embaixo. Essa sinalização é nova, novo sentido. Para chamar a atenção das pessoas que aquela placa é nova. Que as pessoas passam aqui há anos e não sabem que isso vai mudar amanhã. Isso é verdade. Precisamos aí de uma chuva de placas, né, para a gente andar melhor nessa cidade, né, Manu? É isso aí, já. Aqui aí eu tenho a informação, inclusive, de que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, vai dar uma coletiva de imprensa amanhã para falar sobre isso. E aí, muito provavelmente, essa sinalização deve ser estudada, né? Além da volta a mais para o motorista, o comerciante ou morador daquela ruinha, que muitas vezes não foi uma ruinha projetada para receber aquele fluxo de veículos, também sofrem, né? A gente tem que pensar nisso também. Às vezes é uma rua estreitinha e aí não tem vaga para o comerciante, o povo para na rua e aí, de repente, ganha aquele tanto de carro ali passando. É um perrengue, né? Obrigada, Jaco. Obrigada ao nosso entrevistado pela participação.